Na sua porta, todos os dias, pela manhã e à tarde. Eu sou feirantes, há 40 anos. Carne, peixe, feijão, verdura, batata, abacaxia, essas coisas. O meu forró é meio hippie, meio rap, meio rock, meio pop, meio dia em feira. É água ardente, é sopa quente que o cabra vai comendo pelas beiras, bem devagar. O milho é algo muito bom para a saúde, é importante também, que é utilizado para fazer canjica, pamonha, bolo de milho e vários tipos de receita. O milho é algo que você vende de verão a verão, não sai fora do período dele. E é algo bom, agradável de se comer. Tanto você pode comer ele assado, como pode comer cozido, ou acrescentar no arroz, numa carne. E assim, ele se vessa, né? Etc.